E olha só, como a gente falou agora no iniciozinho do programa, Teresina recebe o primeiro evento da felicidade, né? E vai acontecer em agosto, já aqui nesse mês de agosto, e se propõe a discutir o bem-estar e também a qualidade de vida aí. Então é uma temática muito bacana. Sobre o assunto a gente vai falar agora com o Pedro Paulo Lombardi, que é advogado, é psicólogo e também é diretor de novos negócios, é diretor também de esportes de uma escola bem tradicional aqui de Teresina, uma escola bilingue, e eu vou bater esse papo agora com o Pedro. Tudo bom, Pedro? Bom dia. Tudo bem? O Pedro é um amigo aí das antigas, né, Pedro? Já, já, a gente já se conhece. Pedro era proprietário de uma agência de publicidade, cheguei a trabalhar nessa agência, então a gente tem uma amizade aí de muitos anos. Bom, Pedro, primeiramente saber da ideia. Quando foi que surgiu a ideia de promover esse evento? Bom, primeiro, agradecer o convite de vocês aqui do programa. É um prazer revê-la. Acompanhei praticamente o início da sua carreira no jornalismo, então fico muito feliz de encontrá-la. E esse encontro não deixa de ser também um momento de felicidade. Sim, verdade. Então, muitas vezes, no corre-corre do nosso dia a dia, a gente acaba perdendo um pouco essa percepção daquilo que nos faz bem. Nós conhecemos, muitas vezes, os problemas da nossa cidade, os problemas que nós vivemos, digamos assim, dentro da nossa própria casa, mas esquecemos também daquilo que nos faz bem, daquilo que realmente importa e que nos impulsiona para poder, digamos assim, avançar na nossa vida. Então, a ideia surgiu praticamente olhando com muito carinho para a cidade de Teresina. O evento vai acontecer no dia do aniversário da nossa cidade. Que legal, dia 16 de agosto. Foi uma data escolhida para realmente marcar como um presente. Porque o nome desse evento, ele é Feliz Cidade. Eu transformei em uma única palavra, Feliz Cidade. E essa Feliz Cidade, ela parte das pessoas que nela vivem. Então, por isso que surgiu a ideia para a gente poder contribuir e marcar a Teresina nesse cenário. É interessante também aqui falando com a pessoa. Você não é daqui, né? Você é de São Paulo. Não, sou do interior. E aí, Pedro, você é feliz aqui na nossa cidade, aqui em Teresina? É interessante a gente falar sobre isso também, porque muita gente que não é daqui de Teresina e que mora aqui na cidade, se sente de fato acolhido e feliz morando em Teresina. Isso é muito legal. É, exatamente. Eu já moro aqui praticamente há quase 20 anos em Teresina, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que quando você conhece uma pessoa em São Paulo, por exemplo, no meu estado, você é recebido com um aperto de mão. E aqui em Teresina, você é recebido com um abraço. Verdade. Então, eu posso dizer com muita convicção de que quando eu cheguei em Teresina, eu fui recebido com um abraço. Então, os seus amigos acabam se tornando os meus amigos. Os familiares da minha esposa imediatamente já viram meus sobrinhos, meus primos, meus tios, meus avós. Então, eu fui muito bem acolhido, sou muito grato a essa cidade. E é uma forma de retribuir um pouco também, abraçando as pessoas aqui de Teresina. Que legal. É a primeira edição desse evento? A primeira edição, vale destacar também que, assim, esse evento, ele não foi idealizado da noite para o dia. Sim. Em 2019, eu estive participando em Curitiba do Congresso Internacional da Felicidade. Em Curitiba, já está na sétima edição esse ano desse evento. E naquele momento, eu percebi que, falei, poxa vida, tem tantas pessoas nesse caminho. E, para minha surpresa, naquele ano, eu encontrei muitas pessoas de Teresina lá em Curitiba. E eu saí de lá com aquele propósito, com aquele compromisso, digamos assim, de plantar uma semente na nossa cidade. Que legal. Só que nem tudo acontece na hora que nós queremos e do jeito que nós queremos. Então, você vê uma ideia, um projeto que nasceu em 2019. Somente agora, em 2024, eu estou conseguindo tirar do papel. Então, eu tenho certeza que será o primeiro de muitos outros eventos que irá desmembrar. E aí, eu, digamos assim, a gente pretende plantar essa semente e também não ficar apenas em Teresina. Por que não transformar esse evento do Felicidade THE em um Felicidade PHB, Parnaíba, Picos, Floriano, Piracuruca, nas principais cidades do nosso estado, porque eu acredito que todos nós merecemos ser felizes. Sem dúvida nenhuma. E olha, palestrantes de peso vão participar do Felicidade. Quais são eles, Pedro? Bom, recentemente eu estive em São Paulo com um amigo e ele falou para mim que Felicidade é um encontro inusitado. É um abraço apertado. E ao longo da minha vida, da minha trajetória, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas e também de, de repente, admirar outras pessoas, mesmo que à distância, através dos influenciadores. Então, eu estou realizando nesse evento essa oportunidade de trazer muitas dessas pessoas pela primeira vez em Teresina. Sim. Então, teremos a jornalista Annalise Nicolau, que foi âncora de uma grande emissora também durante muitos anos. Fantástica. Ela estará aqui em Teresina. Teremos o Heleno Fortes, que é um preparador de alta performance de corrida. Teresina é uma cidade que tem muitos praticantes da modalidade. Então, ele tem vários atletas em Teresina que ele assessora, mas que ele, particularmente, nunca esteve em Teresina. Então, é uma oportunidade também dele encontrar, digamos assim, essas pessoas. Não poderia deixar de trazer também um humorista, um comediante, o Estevam Gaipo, que é de Belo Horizonte. Nossa! Acompanho, já vi vídeos dele. O Estevam tem quase um milhão de seguidores na rede social. E, digamos assim, em alguns determinados momentos que eu quero me divertir de um humor leve, engraçado, sem um conteúdo apelativo, muito inteligente, eu assisto os vídeos do Estevam. Então, vai ser uma alegria recebê-lo aqui e conhecê-lo pela primeira vez em Teresina. Nossa, que bacana! E, para fechar, digamos assim, com chave de ouro também, teremos dois palestrantes. Então, ou seja, será um total de cinco participantes nacionais. O palhaço do Circo de Soleil, Marcos Cazu, estará em Teresina. Não será a primeira vez, porque ele já esteve aqui comigo numa outra oportunidade. Ele foi protagonista do espetáculo Alegria durante oito anos. Então, você vê um brasileiro que chegou num nível altíssimo no mundo artístico. E nós teremos a oportunidade de ouvir as suas histórias de vida. E aí ele fará a palestra A Arte de Inspirar. Que bacana! Então, é muito interessante, muito enriquecedora. E, para finalizar, estou trazendo o Jorge Trevisol, que é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, nós teremos esses cinco palestrantes nacionais, que irão, digamos assim, abrilhantar. E inspirar também as pessoas aqui da nossa cidade. Muito legal! E perfis completamente diferentes, né? Muito bacana mesmo, viu, Pedro? Essa iniciativa. E quem pode participar do Felicidade? Olha, qualquer pessoa da nossa cidade que busque esse conteúdo, que gosta, que vive. Porque, realmente, é aquilo. Eu coloco... As pessoas, às vezes, me perguntam, Pedro, define a palavra felicidade. O que é felicidade para você? Então, eu costumo resumir numa única frase e também em uma única palavra, para ficar bem fácil o entendimento. Felicidade é uma tomada de decisão. Essa, para mim, é uma decisão, é uma frase simples, mas que resume muita coisa. Felicidade é uma tomada de decisão. Que, diariamente, eu tenho a oportunidade de ser feliz. Claro que eu tenho as dificuldades, os problemas sociais, econômicos, conjugais. Mas aquilo que eu faço, que depende única e exclusivamente da minha vida, o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Estar sentado com você aqui é um momento de felicidade. Arrumar uma mesa bonita para um café da manhã com uma pessoa que a gente gosta é um momento de felicidade. Então, é aquela dose homeopática que você coloca uma gotinha cada dia no seu dia. E, no final, você vê o quanto que você encheu do seu copo. E se eu fosse resumir em uma única palavra, eu coloco como um equilíbrio. Sim. Realmente, nem muito pouco e nem muito de alguma coisa. Se você tem aqueles pontos equilibrados na sua vida, a parte financeira, conjugal, espiritual, social, que é importante dos relacionamentos, a parte intelectual, daquilo que você caminha, que você estuda, você começa a ter esse equilíbrio, você começa a caminhar com mais firmeza, com mais segurança. Os seus projetos começam a andar de uma forma mais natural e você ganha fôlego para avançar. E eu costumo dizer que a jornada da nossa vida não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma verdadeira maratona e a gente precisa caminhar, 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 caminhar. E quando eu estou cansado, quando eu estou triste, ou quando eu estou deprimido, ou quando algo aconteceu na minha vida, eu paro, eu respiro, eu descanso, eu tomo fôlego, eu olho para o lado, para a minha rede de apoio, e eu continuo, e eu sigo em frente. Disse tudo, viu, Pedro? Disse tudo. Realmente, acho que você definiu bem o que é a felicidade que a gente tanto almeja para a nossa vida. Pedro, e quando é que vai, você disse aí que é dia 16 de agosto, né? Exato. Qual é o local, o horário que vai acontecer aí, o Felicidade? Olha, o Felicidade, ele vai acontecer no dia 16 de agosto, é um feriado, é uma sexta-feira. Ele vai acontecer das 7h30 da manhã até as 13h, até a 1h da tarde. Então, eu te convido a passar uma manhã conosco, para que você possa realmente ter um momento de, digamos assim, de um autocuidado, para que você possa realmente se permitir. Ele não tem nenhum cunho religioso, nenhum cunho político, digamos, esse evento. Digamos assim, ele é feito por pessoas que gostam de pessoas e que gostam de conviver com outras pessoas. E ouvir histórias inspiradoras. Ele vai acontecer na escola, na Bright School. Então, você pode ter mais informações também através do telefone de contato, que depois, se eu puder deixar também para os seus participantes. Ou as pessoas podem entrar em contato também com a TV Antena 10, nas nossas redes sociais, né? E a gente acaba informando. Ele tem um valor praticamente simbólico de participação. Teresina irá completar 172 anos. Então, digamos, o acesso e o ingresso, ele custa 172 reais, né? Para poder realmente marcar esse aniversário. É inesquecível, gente. E mais a taxa do site. E eu te convido, terá um café da manhã incluso, muito bacana. Teremos 13 empresas participando desse evento. Então, os colaboradores dessas empresas também foram convidados a participar. Inclusive, os colaboradores da TV Antena 10 estão convidados. Enfim, vai ser um momento muito feliz. Um momento muito inspirador. E eu tenho certeza que nós iremos pontuar e marcar Teresina, quem sabe, um dia nessa caminhada, para ser uma das cidades mais felizes de se viver no nosso país. É o que a gente espera. Pedro, muito obrigada, viu? Gratidão por esse bate-papo, por essa conversa. E principalmente por essa iniciativa. Que, sem dúvida nenhuma, é um grande presente para a nossa capital. Felicidade. Vou repetir, dia 16 de agosto, dia do aniversário aí, da nossa querida e amada Teresina. Um beijo especial para toda a família Bright, viu? E para a minha querida amiga André, tá bom? Muito obrigado pela corrida. Muito obrigado pela corrida. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro.